Da 17 a 24 é CDI, nós que mixa Para peito de ato, no chão arranca a faísca Da 17 a 24 é CDI, nós que mixa Para peito de ato, no chão arranca a faísca Ô, seu guarda implica no que é fixa Da 17 a 24 é CDI, nós que mixa Para peito de ato, no chão arranca a faísca Ô, seu guarda implica no que é fixa Da 17 a 24 é CDI, nós que mixa Ô, seu guarda implica no que é fixa Para peito de ato, no chão arranca a faísca Ô, seu guarda implica no que é fixa Fixa, fixa Ei! Ei! Fixa, fixa, fixa Ei! Ei, tão sabendo? Hoje tem sozão no talo Eu e o meu carro, sou Jorge e seu cavalo Chegamos pra barulhar, demorou, então segura Deus é o meu escudo, meu carro Minha armadura, outras mulheres maduras Já curtiram esse esquema Hoje diz que não presta, que isso é problema Patricinha criticando e Três dias depois, tá no 087 Manete, bomba com dois Enquanto mais prometa, mas fica interessante Vai na fita vermelha, vai evitar o quebrante Se não toca no fogo, improvisa e lixa Ô, seu guarda implica no que é fixa Da 17 a 24 é CD e nós que mixa Ô, seu guarda implica no que é fixa Para peito de ato, no chão arranca a faísca Ô, seu guarda implica no que é fixa Da 17 a 24 é CD e nós que mixa Ô, seu guarda implica no que é fixa Para peito de ato, no chão arranca a faísca Ô, seu guarda implica no que é fixa Ei, tá sabendo? Hoje tem sozão no galo Eu e o meu carro, sou Jardim e seu cavalo Chegamos pra barulhar, demorou, então segura Deus é o meu escudo, meu carro Minha armadura, tantas mulheres maduras Pra curtiram esse esquema Hoje diz que não presta, que isso é problema Patricinha criticando e Três dias depois Tá no 087, manete, bomba com dois Enquanto mais prometa, vai ficar interessante Vai uma fita vermelha, vai evitar o quebrante Se não, então tá no fogo, improvisa e lixa Ô, seu guarda implica no que é fixa 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 E aí Obrigado.